Pai do Senhor do Efeito Cordeiro, sou o pastor Jairus, quero trazer aqui uma reflexão da Bíblia Sagrada que está escrita em Carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos Nós queremos aqui apresentar um projeto que há 4 anos a Igreja Assembleia de Deus, a Esperança é Cristo que tem como prazo o pastor presidente, o pastor Claudinei, Jesus, o projeto por nome é Anjos da Madrugada esse projeto tem como meta levar comida, as pessoas famintam, que estão desabrigadas, que precisam ter um agasalho Então assim, esse é o foco desse projeto, e é alguns municípios, Pissarras, Balneário Pissarras na cidade de Penha, Itajaí, Navegantes e Barra Velha Se você quiser contribuir com esse projeto, nós vamos colocar aqui o nosso telefone O DDD de Brasília é o 61983661484 DDD de Brasília, 61983661484 Então esse projeto é indispensável Uma igreja que ela não tem o foco de fazer obra social A comunidade vê que aquela igreja está de braços cruzados Então a hospitalidade é um fundamento da igreja Então olhe por esse projeto, contribua Esse é o momento aí, e Deus possa abençoar você ricamente Se você semear nesta obra, não tenho nenhuma dúvida que Deus vai trazer uma recompensa Fica na paz do Senhor Jesus Amém Amém Amém